Legal. Talvez a cidade de... a exposição que vocês têm em Minas Gerais, talvez é um mercado que as pessoas conheçam menos, né? Porque tem uma relevância que aí vem em terceiro lugar, é um pouquinho do que a gente poderia agregar, né? São Paulo, obviamente, é o maior mercado de escritórios do Brasil, Rio de Janeiro é um segundo lugar, e Minas Gerais, Belo Horizonte, na verdade, aparece em terceiro, quarto, depois vem Brasília. Então, o mercado de escritórios em Belo Horizonte é um mercado forte, consolidado, né? E até onde eu sei, o empreendimento de vocês está nesse vetor de crescimento ali de Nova Lima, né? O que você pode falar um pouquinho sobre a localização do imóvel de vocês lá aí? Fernando, acho que você matou, você colocou bem, né? Nós estamos... Nova Lima, a continuação do que seria o bairro do Belvedere, onde tem todo o crescimento, hoje um crescimento residencial fantástico, né? Os melhores empreendimentos residenciais estão naquela região, os maiores valores estão sendo alcançados já naquela região, então você tem todo um crescimento muito grande, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sim, é a terceira cidade de escritórios do país, como você bem colocou, só que ela tem um volume de empreendimentos de novo estoque muito reduzido, principalmente de qualidade, não tem tantos experts como tem em São Paulo ou Rio de Janeiro, então tem uma carência de qualidade muito grande. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais importante, ele é um prédio ocupado pela Vale, foi projetado para a Vale, ao lado de uma área muito grande da Vale, que ela quer fazer um grande desenvolvimento imobiliário ao longo do tempo. Era uma antiga mina, que eles tinham há décadas e décadas, que eles fecharam, e agora ficou uma área para um crescimento urbano muito importante, justamente nesse vetor de crescimento de Belvedere para Nova Lima. Então, ele está numa localização muito estratégica, e a própria Vale tem outros edifícios próprios, que ela ocupa, 100% ocupados, assim como o nosso, onde são bastante estratégicos para ela, que cuidam do Brasil inteiro. Sim, então se a gente for pensar por essa lógica, a probabilidade de depois de 2025 a Vale permanecer, obviamente a gente não pode cravar nada, o mercado está aí para contar essas histórias, mas existe um apelo para que a Vale permaneça, uma vez que ela já tenha toda essa exposição ao redor, mas se porventura a Vale decidir também, por conta de alguma estratégia, sair do ativo, é um ativo que vai ter um certo reposicionamento no mercado. Então, não é um ativo que foi feito para a Vale, mas que só atenderia a Vale, é um ativo comercial com todas as características que qualquer empresa poderia se instalar ali. É um prédio de escritórios tão bom quanto qualquer prédio que você tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, de excelente qualidade, com certificação LEED, e ele atende todos e o mercado está crescendo. A probabilidade, em nossa opinião, de uma Vale via renovar esse contrato é bastante alta. Ela está ali, está acostumada, tem mais áreas, está operando, então acho que é bastante alta. Mas nós não analisamos os empreendimentos com o ocupante atual, a gente sempre analisa, bom, esse empreendimento, eu vou ter liquidez futura se eu não tiver esse inquilino? E a resposta é sim, pelo motivo que você falou, como ele está crescendo, como tem uma carência desses edifícios de boa qualidade, é provável que se ela não renovar, a gente consiga sim encontrar outros inquilinos para ocupar essas suas áreas, e aí pode ser um único inquilino, podem ser vários inquilinos, uma vez que o prédio é super flexível, ele pode ocupar tanto um único ocupante como ele pode ser para multi-inquilinos.